Durante as três primeiras semanas de dezembro, a Rua Tereza não vai funcionar com o tradicional horário da Semana Inglesa. A decisão foi tomada em assembleia realizada com empresários e funcionários da rua. A Rua Tereza fez um acordo junto com o Sindicato do Comércio, mais o Sindicato dos Trabalhadores, e ficou acordado que vai funcionar as segundas-feiras, dia 5, dia 12 e dia 19, horário normal, das 9 às 18. As cinco horas a mais trabalhadas durante os três dias serão compensadas nos dias pós-feriado. Elas vão ser recuperadas nos dias 26, não vai funcionar segunda-feira, no dia 2 e no dia 3 de janeiro, também não funcionará. Dezembro é o período em que o comércio mais lucra. 13º salário, Natal, virada do ano e férias movimentam as lojas e garantem faturamento triplicado. Por isso, os empresários e funcionários se preparam para atender um maior número de clientes. Na realidade, são várias coisas que acontecem desde dezembro. 13º que o pessoal recebe, vem férias, então eles pegam essa verba gastar mesmo para o final de ano. E o movimento praticamente triplica no final de ano.